Sobreviver é bem mais que sonhar É o dom de ministrar, o pertencer Contributo a dar-se, marechal do resistir O amor a perder O Bambu, avante Bambu, ó Bambu, ó Bambu Chama! Porque a gente está anda bem acompanhado A gente não segue o governo que nos resta Pois a solução do mundo vem o povo da comércia Nunca foi certo e sempre foi macumba Ah, vovó cega eles Cega todo o mundo original Vem chegando o primeiro Pernambu da do Oeste Cacababu! Originar é Bambu, Maracanã Vibra! Vibra, quando o maracabrada já vem vira cica É o passado e o futuro vem de espelho O corpo vermelho diz o branco da história Sobreviver! Que Senhor e o homem fizeram festejado A cruz da vela me tornou escravizado Mais um dia que eu sei que eles passarão a minha fome Canta! Sobreviver! 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 Pela aldeia do Brasil Sobreviver! 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 A CIDADE NO BRASIL